E a primeira pergunta que eu sempre recebo quando eu falo de exames laboratoriais é mas eu posso solicitar exame laboratorial? Então, quem pode solicitar os exames laboratoriais? Toda profissional de estética, sendo ela técnico em estética, tecnólogo, esteticista por direito adquirido, biomédica esteta, farmacêutica esteta, fisioterapeuta esteta, dentista, enfermeira esteta, esqueci de alguém? Bióloga esteta, todas nós profissionais de estética podemos solicitar exames laboratoriais. Todas nós podemos. Então, o exame laboratorial, ele vem para realmente te dar a certeza de qual é a raiz do melasma da paciente. Nós nos baseamos da sintomatologia clínica dessa paciente para solicitar esses exames laboratoriais. Então, antes que vocês me perguntem qual é o exame, não existe um exame laboratorial para melasma. Você não consegue fazer uma prescrição dizendo, ah, eu quero o exame de melasma. Não existe isso. O que existe são os exames laboratoriais, aqueles mesmos pedidos pelo médico, nós conseguimos ver o melasma do nosso paciente. Eu não sempre falo para vocês que o melasma é uma informação de inflamação? E toda a inflamação, ela é vista nos exames laboratoriais da sua paciente. Então, aquele mesmo exame laboratorial que o médico pediu para a sua paciente, você pode aproveitar ele. E você pode solicitar alguns a mais para fechar o diagnóstico que você precisa, tá? Mas por que é importante, então, nós solicitarmos o exame laboratorial da nossa paciente no tratamento de melasma? Porque é ele que realmente vai nos mostrar o que é que está acontecendo com a nossa paciente. Ele é quem vai fechar o diagnóstico, ele que vai ser a martelada para dizer, olha, a raiz do melasma da paciente é essa. Está aqui comprovado em exame laboratorial. E assim como quando nós tratamos a nossa paciente e melhoramos essa inflamação, que o melasma começa a clarear, nós solicitamos os exames laboratoriais novamente para ver o que é que melhorou e o que é que não melhorou. Ou o que é que teve pouca melhora. E é ele quem dá esse padrão para nós. É ele quem faz esses ajustes aí para nós. Não, ele não faz os ajustes, é ele que mostra os ajustes que nós fizemos. Agora eu corrigi e falei direitinho. Então os exames laboratoriais é que vão mostrar se os ajustes que nós fizemos já foi o suficiente ou se precisa de mais alguns ajustes aí para essa paciente, tá? Quando nós sabemos solicitar os exames laboratoriais, realmente gente, imagina você profissional de estética que quando a paciente te busca e você olha para ela e fala assim, olha, toda disfunção estética é um preditor de doenças. É um preditor de desequilíbrio. E para mim ter certeza de qual é o desequilíbrio que você possui, eu preciso verificar os seus exames laboratoriais. Olha quantas mulheres que sofrem com melasma aqui, ó. Estão dizendo que confiariam muito mais em você. Então você precisa ter esse diferencial. E é por isso que o tema dessa live de hoje diz assim, ó. Saber solicitar e interpretar exames laboratoriais é uma das etapas, é um dos passos para você se tornar referência em tratamento de melasma. Porque o exame laboratorial te coloca à frente da maior parte das profissionais de estética, inclusive até de muitas dermatologistas. Porque nem dermatologista anda pedindo exame laboratorial para verificar as raízes do melasma da paciente. E as raízes são muitas. Então olha como é importante nós sairmos na frente e termos esse diferencial. O exame laboratorial, ele mostra para a sua paciente que você está à frente, dá segurança para a sua paciente. Ela deixa a sua paciente confiante no seu diferencial. E para você como profissional de estética, ele te dá uma segurança para trabalhar. Ele te dá com toda certeza um respaldo para mostrar para a sua paciente que quando você trata aquela raiz que houve uma melhora. Você mostra para a sua paciente, você fala assim, olha, estou vendo seu exame laboratorial e vejo aqui que você possui um desequilíbrio em vitaminas e minerais. Porque o ideal é assim, você está assim e é por isso que você sente isso e isso e isso. Porque daí você já alinca a sintomatologia clínica do paciente. Porque para você saber qual exame laboratorial solicitar, você precisa entender de sintomatologia clínica do paciente. Porque daí o paciente diz, eu sinto amargor na boca, vertigem nos olhos, tenho queda capilar. E você como profissional de estética diz assim, ah, então vou verificar este exame, este exame, este exame. Então, olha como uma coisa leva a outra. Para poder solicitar exames laboratoriais, você precisa entender de sintomatologia clínica. E olha que diferencial. Quando você pergunta para a sua paciente em uma consulta avaliativa, você fala assim, como está seu sono? Quantas horas você dorme? Acorda bem ou acorda cansada? Ah, sim. Quantas vezes na semana você faz cocô? Mas o cocô é pastoso, é de cabritinho ou é de bananinha? Se sente esvaziada? Tudo isso é de extrema importância. Você tem um cansaço? Mas me fala um pouquinho sobre o seu cansaço. É físico ou é uma fadiga emocional? Porque tudo isso está alincado às raízes do melasma da sua paciente. Então, compreender a fundo sobre sintomatologia clínica para fazer a solicitação do exame laboratorial é quem vai te dar todo um diferencial. É quem vai te colocar no patamar, no topo. É o que vai te levar a ser referência no tratamento de melasma. É muito mais difícil errar quando você sabe interpretar exames laboratoriais. E aí